Próximo lote é uma S10 LTZ 2012-13, direção árvore e trava completíssima, completíssima. Carro do Banco Santander. E vamos lá, e vamos lá, senhores. Ela é flex também. E eu já tenho quanto? 63 mil. É isso, é isso. 63, 63 mil, 63 mil e vale, 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 vale. 63 mil, 63 mil, 63 mil, 63 mil e vale, 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 vale. 63 mil, 63 mil reais já tenho. É uma LZ 2012-2013, 63 mil e vale, 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 vale. E 500, e 500 agora 63 e meio. 63 e meio, e vale, 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 vale. 63 e meio, 63 e meio, 63 e meio, tá bem próximo. E vale, e vale, 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 63 e meio, 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 meio. 63 e 500 na S10. Carro 2012-2013 a picape. Cabine dupla, documentação já toda em andamento. 63 e meio, tá bem próximo. 63 e 4, e 4 online, 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 online. 64 mil na picape. 64 mil e vale, vale, vale. Estamos consultando o banco. 64 mil liberou. E vou vender online. Olha que preço excelente. Vou vender online, 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 online. 64 mil, 64 mil. É venda online, 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 online. Vou vender 64 mil. Uma. E 64 mil, eu vou fazer a venda online, online, online. E duas, online. E 64 mil. Vendida. Maravilha, chegou funcionando. E eu já tenho 76 mil nela. 7 mil, olha que beleza. 75, 76 mil e vamos lá. 76 mil, 76 mil na Toro. 76 mil e vale, 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 vale. 76 mil, 76 mil, 76 mil, 76 mil e vale. E daí pra frente, 76 mil e vale, 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 vale. 76 mil, 76 mil, 76 mil reais. É uma Toro completinha. Direção, ar, vir e trava. Manual do proprietário. Chave e reserva. E 76 mil, eu tenho online, online, presencial. 76 mil, tá bem próximo, hein? 76 mil, 76 mil, 76 mil. E vale, 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 vale. E vou vender por 76 e meio. Mais 500, leva. Vou vender por 76 e meio. É venda, é venda, é venda. 76 e 500, vou vender online ou presencial. Alguém me confirma? 76 mil, mais 500. Alguém confirma? Aí tá liberado. Posso vender. E vou vender por 76 e meio. Alguém confirma? Mais 500. Pra vender, tá, excelente preço, hein? É uma Toro Black Jack. 76 e meio. Alguém confirma? Já leva a Toro. Quer olhar? Pode olhar, fica à vontade. Tabela dela, vou passar. Tabela dela é 116 e 200. 116 e do 200 é a tabela. E já tenho confirmado. E vou vender daí pra frente, hein? Online. 76 e meio, 76 e meio online. Vou vender online. 76 e meio e vale, 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 vale. Vou vender online. 76 e meio é venda online, online, online. Alguém mais? 76 e meio, vou vender online. Uma, parou, não mais. E 76 e 500 é venda online, online, online. E duas e setenta e seis mil e quinhentos vendida. Lote 65 é uma Tucson, olha que beleza. É uma Tucson GLS 1415 automática. 49 mil quilômetros rodados. Eu tenho aqui documentação já no Detran. E vale, 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 vale. E eu já tenho 37 mil confirmado online na Tucson. 37 mil, 37 mil online. É uma GLS-B 1415 carro do Santander. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, senhores. E eu já tenho 37 mil, vamos lá. 37 mil online, online, online. 37 mil, 37 mil online, online. Vale, 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 vale. E tá liberado e vou vender, hein? Vou vender online. 37 mil online, online, online. Vou vender online, online, online. Vale, vale, vale a Tucson. E 37 mil, e 37 mil e 37 e 7 mil e 37 e 7 mil. Duzentos, 200 online, online, online. E 200, e 200, 200. E vale, 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 vale 37, 200, quem pagar mais Eu vendo, 37, 700, 200 E vale, 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 vale Vou vender online 37, 200, online, online, online Vou vender e vou vender 400, 400 no auditório E vale, 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 vou vender no auditório 37, 400 Uma E 37, 1.400 Vou vender presencial, 600 600, 600, online Primeiro, 800 é do senhor 37, 800 na frente, 37, 800 É seu, é sua, é sua, é sua 37, 800 e vou vender no auditório Uma 37, 800 E oito, online 38, online, 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 online 38, online, vou vender online Online, online Uma E 200, e 200 Voltou, voltou no auditório 38, 200 na Tucson 38, 200 é o lote, meia, cinco 38, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 200 Uma E 2, 2, 2, 2, 2 E 200, vou vender Duas, online E 30, 400 400, 400, online, 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 online 400, online, 38, 400 é venda online Online, 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 online A Tucson E 400 é venda online Uma Parou E 400, vou vender online Duas 600, 600, aqui na minha esquerda 38, 600, 600 na Tucson 38, 600, e vou vender a Tucson Uma E 38, 600, vou vender a Tucson Duas, online E 38 mil E 600 Vendido pro senhor É um Volkswagen 850 Delivery 2006, 6 ano e modelo Caminhão do Banco Santander Lote 70 Documento pronto Levo o caminhão e o documento E vamos lá E eu já tenho 48 mil 49 mil no caminhão 49 mil no delivery 850 Volkswagen Documento pronto 49 e meio 49 e meio tem online 49 e meio 49, 500 50 mil 50 mil online Online, online, online 50 mil E 500 E 500 online no caminhão 51 mil 51 mil no caminhão E vale, 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 vale Vale, vale, vale 51 mil 51 mil E 552 52 mil online 52 e meio 52 e meio no caminhão 52 e meio 52 53 e meio 54 mil 54 mil no Volkswagen 54 mil no caminhão Caminhão do Santander Vou vender, tá liberado online Vou vender online, hein? Quem pagar mais vai levar 54 e meio 54 e meio online Online, online 55 mil 55 mil Tá tudo no online Online 55 e meio 55 e meio online Vou vender online, hein? 55 e meio 56 56 mil 56 mil Tá tudo no online Online, online, online 56 e meio 56 e meio online Quem pagar mais leva o caminhão do Santander E 56 e meio E 56 e meio Vou vender Uma 57 57 mil no caminhão 57 mil 5500 online 5500 online 57 e meio online Online, online Vou vender online 57 e meio Meio, meio, meio 57 e meio 57 e meio 57 e meio 57 e meio Vou vender online, hein? 57 e meio 57 e meio É venda online 8 58 mil 58 e 59 59 e meio 59 mil 59 mil 59 mil E vou vender online 500 59 60 mil no caminhão 60 mil no caminhão Online, online, online 60 mil 60 mil E 500 E 500 online Online, online 60 mil e 500 Vou vender online o caminhão 61 mil 61 mil Online, online, online E vale, hein? 61 e meio 61 e meio 61 e meio 61 e 500 é venda online 1 e 62 e 2 online, online, online Vou vender o caminhão 62 e meio, 62 e meio 62 e 500 vou vender Caminhão online 63 63 mil no caminhão 63 mil e 500 500 online, online, online 63 e meio 63 e meio no caminhão do Santander 63 e meio é venda online 63 e 4 64 e meio 64 e meio é venda Online, online, online Vou vender online 1 e 64 mil e 500 Vou vender 65 65 mil online, online, online 500 e 500 online, online, online 65 e meio E quem pagar mais vai levar esse caminhão 65 e meio é venda 1 e 65 e 500 Vou vender online E 6 66 mil online, online, online e meio 6 e 500 E 500 online, online, online 66 e meio 66 e meio Vou vender online 1 e 67 67 mil online, online no caminhão 67 e meio 67 e meio Vou vender online 67 e meio 67 e meio 67 e meio Vou vender o caminhão online E 2 Online E 8 68 mil 68 mil e 500 E 500 online Online, 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 online 68 e meio 68 e meio é venda online 68 e meio 68 e meio Uma 68 mil e 500 é venda online E 2 Online 68 mil e 9 69 e 9 e 9 online E 500 E 500 online, online e online e online 69 e meio no caminhão 69 e meio Quem pagar mais leva 69 e meio 1 69 e meio 69 e meio é venda online 2 69 e meio 69 e meio E 500 Vendido online Renault Sandero 16 16 Ano e modelo Gasolina, álcool e GNV Sem o kit Já chegou Já encostou E eu já tenho 20 mil Pra começar E 600 20 mil e 600 600, 600 Já tenho 20 mil e 800 E vale, vale, vale 20 mil e 800 21 21 mil Arredondou 21 mil, 21 mil 21 mil e vale, vale Vale o Sandeirinho Carro 16 16 anos e modelo 21 mil E 21 mil, 21 mil E vale, vale, vale 21 mil Lote 149 E 21 mil E vale, 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 vale Gasolina, álcool e GNV Com o kit, hein Não, sem o kit Desculpem Gasolina, álcool e GNV Sem o kit 200 200 online, online, online 21 mil, 200 Tá tudo no online E vale, 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 vale 21 mil, 200 E vamos lá E vou vender, tá liberado Preço excelente Vou vender online, online, online 21 mil, 200 É venda Vou vender 21 mil, 200 200 Vou vender online, 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 online E 21 mil, 200 Vou vender online Uma E 21 mil e 200 Eu vou fazer a venda online Online, 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 online 400 400 aqui no auditório E vale, vale, vale Vou vender o Renault Sandero E 400 Vou vender presencial Uma E 21 mil e 400 Vou vender Duas 600 online 600 online Online, 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 online Entrou online Voltou online 21 mil e 600 É venda online Uma Não mais E 21 mil e 600 800 800 é seu É seu É seu 21 mil e 800 É seu E vou vender aqui no auditório E 21 mil e 800 Uma Online E 21 mil e 800 Vou vender no auditório Duas E 22 mil e 200 E 22 mil e 200 Entrou online, online, online E 22 mil e 200 Parou Não mais Vou vender Parou Não mais Vou vender Duas 200 200, 200 Voltou, voltou, voltou E vou vender no auditório Vou vender no auditório Uma E vou vender no auditório 22 mil e 200 Duas Online E 22 mil e 200 Vendi É seu Obrigado 22 mil e 200 É completinho Tem direção Ar, vira e trava Olha que beleza Tem manual do proprietário Beleza E eu já tenho 19 mil e mil Para começar Vamos lá 19 mil Eu já tenho 19 mil 19 mil E vale Vale, 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 vale Carro completinho 19 mil 19 mil No Fox 1.6 Olha que beleza 19 mil 19 mil E vale, vale, vale 455 Ano e modelo 1313 19, 19, 19, 19, 19 19 mil Branquinho 4 portinhas E 200 E 200 Online, online, online Vale, 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 vale 19, 200 E vamos em frente 19, 200 Online Online, 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 online Vou vender Tá liberado Vou vender online 19, 200 Vou vender, vou vender Online, 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 online Vou vender online, online 19, 2, 2, 2, 2, 2 E 200 1 E 19, 200 Vou vender online, 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 online E 2 Online E 19, 200 E 19, 200 Vendido E essa me vi na direção Ar, vira e trava Completíssima E eu já tenho 18 Já tenho 200 Online 18, 200 Online, 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 online 18, 200 Online, online, online Vale, 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 vale 18, 200 Tá tudo no online Online, 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 online Tá liberado Liberou e vou vender Vou vender online, 18.200 online, 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 online 18.200 online, 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 online 400, 400 online, online, online Vou vender online, hein? E 400, 400 é vendo online, online, online Vou vender, vender, vender 18.400, vou vender a Nissan online Uma E 400 é vendo online, 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 online E duas E dezoito mil e quatrocentos. Vendi online, obrigado. Próximo lote, 172, 7374. Próximos leilões, retirado. 175 é um golzinho. O documento está pronto desse golzinho, olha que beleza, hein? Documento pronto, rebaixado. Basiquinho, quatro portinhas, branquinho, branquinho, branquinho. Não tão branco assim, mas é branco. E eu vou sair de quanto no branquinho? Doze mil pra começar. Doze mil, doze mil, doze mil, doze mil, doze mil, doze mil, doze mil. O golzinho, doze mil, doze mil, carro dois mil e onze, doze. Documento disponível, pronto, pronto, pronto. E doze mil, doze mil, e vale, 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 vale. Doze mil, doze mil, doze mil, carro dois mil e onze, doze por doze mil. Doze mil reais eu tenho no gol. E doze, duzentos, 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 duzentos. Agora doze, duzentos, quatrocentos já tenho. Quatrocentos, quatrocentos e vale, 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 vale. Seiscentos já tenho. Seiscentos, 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 oitocentos. Doze, oitocentos, oitocentos e vale, 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 vale. Doze mil e oitocentos e vamos lá. Doze, oitocentos, oitocentos, oitocentos e vamos lá. Doze mil e oitocentos Uma E doze mil e oitocentos Eu tenho no golzinho Alguém mais? Bote um Oito meia Chegou, encostou Funcionando, é uma doblo Cargo flex Cargo flex Doze e treze, hein, olha que beleza Pra trabalhar, beleza Categoria aluguel Gasolina, álcool e GNV Sem o kit GNV Documento todo em andamento Eu já tenho vinte e cinco mil Já tenho vinte e seis mil Já tenho vinte e seis mil Online, online, online Vinte e seis mil já tem online Vinte e seis mil online, 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 vinte e seis mil Tá tudo online, vinte e seis mil E vale, 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 vale Vinte e seis mil, duzentos Duzentos online, 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 online 200 online, 400, 600 online, vale, 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 26, 600 Vou vender online, hein? Tá liberada 26, 800, 800, vou vender, a doblou 26, 8, 8, 8, 27 mil 27 mil, arredondo online, 200, 200 online, 200 online, online, online 27, 200, vamos lá, 27, 200, quem pagar mais leva 27, 200 online, 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 online Vou vender 27, 400 online, 400 online, vale, 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 vale 600, 600 online, 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 27, 600, você vende online Vou vender, vamos vender, 600 online, 1 e 27, 600 Vou vender online, 800, 800 online, 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 28 mil, arredondo 28 mil, arredondo online, 28 mil, 28 mil, na doblou cargo E 28, 8 mil, e 28, 8 mil, 1 e 28, 8 mil, 200 200, 200 online, 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 200 online, é venda, é venda, 1 e 28, 200, 400 400 online, 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 vou vender, a doblou 1 e 28, 400, vou vender, a doblou online 2, 600, 600 online, 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 600 online, 800 online, 28, 8, 800, é venda online Uma e vinte e oito, oitocentos é venda online, duas e vinte e oito mil e oitocentos, vendido online, lote dois, dois, quatro, é um Fox Rock in Rio, dois mil e quinze, dezesseis, olha que beleza, documentação pronta, documentação pronta, e eu tenho quanto? Trinta e três mil, online confirmado, trinta e três mil confirmado online, trinta e três mil, trinta e três mil, online, 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 33 mil, trinta e três mil, tá tudo online, 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 vamos em frente, trinta e três mil, online, 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 Rock in Rio, duzentos, duzentos online, duzentos online, e vale, 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 trinta e três e duzentos, tá tudo online, hein, trinta e três e duzentos, estamos consultando, liberou, vou vender, maravilha, 33 e 400 online, 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 vou vender online, 33 e 4, 4, 400 e vou vender online, 33 e 600, 600 online, 800 online, 33 e 800 e vamos lá, 33 e 800, 800 online, 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 34 mil arredondo online, 34 mil online, online, 200, 200 online e vou vender, vou vender, vou vender online, online, 34 e 200, é venda, é venda, é venda, Uma, trinta e quatro e quatrocentos, quatrocentos online, Rock in Rio é o Fox completíssimo, e trinta e quatro e quatrocentos é venda online, uma, e quatrocentos vou vender online, duas, e trinta e quatro mil e quatrocentos, vendido online, obrigado. Lote duzentos e vinte e seis, após o último lote vamos fazer o repasse final e geral, lote dois, dois, meia, senhores, lote dois, dois, meia, é um Onix, documento na mão, olha que beleza, direção ar, vira e trava, e eu já tenho quanto pra começar? Já tenho vinte e nove mil no Onix, vinte e nove mil e quinhentos, vinte e nove e meio, vinte e nove e meio, e vale, 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 e 30 mil online, 30 mil, 30 mil online, 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 30 mil, 30 mil, tá tudo online agora 30 mil reais online, 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 30 mil, estamos consultando e vou vender, tá liberado online Vou vender online, hein? 30 mil, 30 mil online, vamos de 200 quem pagar mais leva E 30 mil, 30 mil, online, 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 vou vender online Uma e trinta mil, trinta mil é venda online, online, online E duas e trinta mil, trinta mil vendido online